Facebook, olha que bacana, nós estamos demais. Então, contava para o pessoal que o doutor Fabiano Moulin vai fazer uma live conosco para falar de um tema que eu achava que todo mundo sabia o que era. Eu fiz pergunta para as pessoas, neuropatia periférica, vai saltar 100 pessoas dizendo ninguém sabia o que era neuropatia periférica. Eu senti uma vergonha médica de não ter divulgado, mas agora nós vamos resolver emparelhar esse karma, doutor Fabiano Moulin, se faltou explicação, hoje vai se encerrar isso aí, as pessoas não sabem, é super comum, gente, muitas vezes é o responsável pelos informigamentos que vocês falam todos os dias. É ou não é, Fabiano? Dá um oi aí para o pessoal e vamos começando. Olá, André, é um prazer estar aqui, é um prazer voltar. O André com sua empolgação contamina, a gente no final do dia é cansado, aí você, ah, me deixa em paz, mas não, o André com esse sorriso fácil, competência, o André às vezes não sabe, mas ele pede para a gente sempre um artigo, para ele poder dar uma lida, e no final do artigo ele sabe mais do que a gente, então assim, ele é danado também, então é um privilégio dividir com quem tem tanta sede de sabedoria, André, obrigado pelo convite. Muito obrigado, uma alegria é que vocês podem achar que tudo isso é espontaneidade, não é, a gente prepara o assunto para vocês, para mostrar o carinho e a reverência que a gente tem, médicos que somos, para quem se destina aqui, quem dá tempo para ouvir sobre a boa medicina. O doutor Fabiano Moulin está concluindo a sua tese de doutorado na Escola Paulista de Medicina, e a gente falava disso um pouco antes, né? Conta qual era a área de estudo que você estava fazendo, está terminando, né? Vai defender a tese agora. Conta para nós o que era. Na verdade, é um privilégio brasileiro, entre aspas, é uma tecnologia nova de avaliação da pressão da cabeça, sem precisar usar o método que a gente usa hoje, que é o padrão ouro, que é furar a cabeça, então é tentar ver a pressão aqui de dentro, sem furar, e felizmente essa tecnologia brasileira vem se mostrando boa, vem se mostrando competente, e felizmente, graças a esforço meu e de milhares de pesquisadores brasileiros, a gente mesmo nessa dificuldade, mesmo com uma política de saúde de pesquisa ruim, a gente tem lutado e tem feito bastante pela ciência brasileira, e para, por um lado, ampliar a ilha do conhecimento, e naturalmente ampliar a fronteira com o desconhecido, porque o não saber move a gente, a gente gosta de aprender, gosta de estudar, e quando sabe, gosta de ensinar também. Muito bacana, sobre esse estudo, eu simplesmente li pelas notícias da mídia, aquilo que tu me contaste antes da gente começar, deixando claro, pessoal, hoje nós vamos falar de neuropatia periférica. Cara, vocês sabem, já viram isso cem vezes e ninguém sabe o que é, eu fiquei até desapontado, mas sobre o estudo que tu estava falando da tua tese, eu fiquei sabendo, e aí tu me corrija se for verdade, foi uma ideia de um engenheiro, é isso? Que faleceu há pouco, inclusive. Ele ficou muito desapontado em saber que teria que furar o crânio para encontrar a pressão lá dentro, para medir a pressão pessoal lá dentro, e ele ficou tão desapontado que ele fez um método inovador que é motivo da sua pesquisa, é isso? Exatamente, genial. Então, o desconforto e a decepção de um engenheiro com o estado da arte naquele momento o fez buscar em área distinta da dele, e olha que interessante, né? Exatamente porque ele não sabia, ele não tinha os preconceitos que os médicos tinham, então ele foi além, né? Então isso é muito bom, assim. Às vezes uma pessoa que sabe menos vem com uma cabeça mais fresca, vem com uma cabeça de principiante, questiona os princípios básicos, e de repente acha um caminho novo fantástico, né? Então é muito interessante. Sensacional. E agora eu... Bom, eu quero dizer que esta live vai ficar gravada no canal da artrose. Vou contar para quem está chegando aí e não sabe onde é o canal da artrose, eu vou contar, desculpe te chatear, Fabiano, mas é o seguinte, é no YouTube, você digita canal da artrose, vai me encontrar, e vai encontrar o doutor Fabiano Moulin. Eu deixei na capa o vídeo que a gente fez, a live que a gente fez sobre sono. Vamos lá ver depois. Foi sensacional, o doutor Fabiano Moulin, que eu trato como celebridade, é uma celebridade, já foi entrevistado até no pânico, pessoal. E ele, enfim, essa generosidade toda de sempre falar conosco quando a gente pede, né? E quando consegue. E aí eu peço, você se inscreva no canal da artrose, vai ver o nosso conteúdo, né? A minha parte é músculo esquelético, a gente sempre traz isso, mas eu trouxe neurologista de renome para falar de sono, um amigo em comum que nos apresentou, que é o doutor André Moschetta, né? Que fez aquela pós-graduação de medicina no estilo de vida contigo, a gente vai poder falar mais sobre isso. E também, né? Bom, ele falou sobre sono e agora nós vamos falar sobre neuropatia periférica, né? Bom, então a gente sempre começa desenrolando o nosso assunto, né? Agora que está todo mundo aí, vou te fazer, então, a pergunta inicial. Afinal de contas, doutor Fabiano Muleim, o que é neuropatia periférica? Bom, então vá lá. Neuropatia periférica é qualquer agressão aos nervos. O problema é que a maioria de nós não sabe o que são os nervos. Ah, olha só. E aí que coisa complica. Aí que complica. Então vamos tentar partir desse, que é um belo começo. O que são os nervos, né? Especificamente. Então, olha que interessante isso, né? Então, o cérebro aqui dentro, a gente está falando de pressão da cabeça, né? E aí corrigiram a gente, obrigado, que o professor Zé Mascarenhas era físico e não engenheiro. Eu falei engenheiro, mas era físico. E aí voltando um pouquinho. A gente estava falando um pouquinho do cérebro, da cabeça, da pressão. E olha que interessante. O cérebro está aqui dentro, isolado do mundo. Ele está nessa caixa silenciosa, escura, e precisa contar com os sentidos para interagir com o mundo. E uma vez entendendo o mundo, agir no mundo. E como é que esse cérebro aqui dentro consegue, a partir disso, perceber o mundo e agir no mundo? Através do que a gente chama de sistema nervoso periférico, que conta com os nervos. Então, os nervos são as linhas de transmissões, ou a linha de transmissão, já que são milhares de nervos que dão alguns quilômetros em cada indivíduo. Que passam da pele, dos órgãos, para o cérebro, a informação, ou do cérebro, para os órgãos, para a pele ou para os músculos, a informação de volta. Então, é essa linha de transmissão entre a periferia do corpo e a interação com o mundo, e o cérebro que tem que tomar as decisões, assim como a própria medula também. Então, é muito importante. É fundamental para que você possa viver bem e funcionar bem. Magnífica explicação. Eu, como ortopedista, devo dizer para vocês que, em geral, as pessoas confundem tendões ou ligamentos com nervos. Não é a mesma coisa, pessoal. Desculpe desapontar você que está me vendo aí, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, a gente vê aqui, na mão, no dorso da mão, você está vendo meus tendões extensores. Minha esposa já está feliz que eu mostrei a aliança. Mas olha aqui, isso são tendões. A gente não chama de nervos. Nervos são estruturas nobres que vão ir, sim, até a pontinha do dedo, até a pontinha do pé, mas que vão ter trajetos diferentes, são escondidos em geral e vão se ligar depois a todo o sistema nervoso central entrando pela coluna ou pelo crânio. Então, é isso que eu falei ali. Olha, você pode sentir alterações de neuropatia no rosto ou nos braços ou nas pernas. E é isso que vocês têm que entender. Os nervos não são aparentes como aqui os tendões, exceto no lugar, no pé. Tem um raminho bem fininho que você consegue ver em pessoas magras lá no final, lá junto ao nervinho sural você vai ver ou tem um raminho fibular que você consegue ver que o cirurgião muitas vezes usa para fazer biópsias em casos muito difíceis que pode ser visto ali. Mas eu não... A gente praticamente diz que não é visível, o nervo, mas ele é que vai dar sensibilidade toda da pele, tudo que você sente é ele que dá e também vai dar força e vai dar algumas outras questões reflexos, questões autonômicas que a gente vai desenrolar aqui com vocês e é sensacional esse assunto porque é super frequente. Eu fiz, já te falei aqui, eu fiz... O que é neuropatia periférica? 90% não sabia. grande, grande causa de enfermigamentos, dores, fraquezas e tudo mais. Então, a gente lê para apresentar para vocês, eu pedi um texto bom para o doutor Fabiano Munim me ceder e a gente sabe que é super comum na população, 5% a 8% da população pode ter isso de modo mais presente, mas a gente sabe que pode ser maior do que isso porque a queixa é tão frequente que, meu Deus, quando a gente junta, quando a gente junta, por exemplo, o nervo mediano, que é uma causa de não polineuropatia, mas mononeuropatia, um nervo só, aí a prevalência sopra quase 20%. Se você já passou dos 50% e de noite fica com a mão dormente, tem que mexer a mão de noite, saiba que isso pode ser a neuropatia do nervo mediano. E aí, o que a gente chama de neuropatia periférica costuma ser a polineuropatia periférica, que é o acometimento simétrico, mais ou menos dos dois lados parecido. Mas lembre que pode ser separado. O André falou, por exemplo, do surau que dá pra ver. Mas quem nunca bateu o cotovelo aqui na parte e sentiu aquele choque danado aqui no meio da mão, incômodo? Esse é o nervo unar que tá aqui. Exato. Não é visível, mas é palpável e ele adora bater na quina e doer pra cá. É, então, ali é o amor de sogra, você sabe, dá um choque, aquele é o estímulo traumático do nervo unar. antigo cubital, que vinha aqui, antigo é o mesmo, só ganhou um nome diferente, e aí ele, você bate ali, você tá sentindo a presença e o estímulo que vem como um choque. Então, o doutor Fabiano, neurologista aqui, falou da neuropatia periférica, da polineuropatia, mas tem essa neuropatia dos nervos periféricos, que estão já pra fora da coluna ou pra fora do crânio, que há outras características de neuropatia compressiva. Pessoal, neuropatia só quer dizer doença do nervo, por compressão ou por inflamação. Eu falei lá, de modo grosseiro, pras pessoas entenderem, inflamação nos nervos. Pode até não ser o termo mais correto, mas é pras pessoas entenderem que há uma alteração nisso que é tão importante, chamado de nervo. O nervo está doente ou por compressão ou por uma outra lesão que teve, que é o que o doutor Fabiano Moulin explicou logo agora no nosso começo. Vamos falar, então, um pouco de polineuropatia. Polineuropatia é a doença dos nervos em geral, como ele falou. Como é que é, como é que são os achados, o que a pessoa pode sentir, o que se vê clinicamente, né, quando é examinado nesses casos? Conta aí pra mim, doutor Fabiano Moulin. Conta pra nós, doutor Fabiano, por favor. O primão ortopedista tá aí, ó. Paulo Moulin Jr. Olha ali, vamos fazer uma live com ele. Paulo Moulin, é nós agora. Não, ele é fantástico. Pode fazer, André, você não vai se arrepender. Bacana, bom. Então, vamos lá. Como o André falou, a neuropatia tem várias maneiras. Eu posso ter um nervo único, mononeuropatia, um nervo, várias vezes acometido, que é a mononeuropatia múltipla, ou basicamente, entre aspas, todos os nervos, que a gente chama de polineuropatia. Só que tem uma coisa interessante na polineuropatia. A queixa do paciente é proporcional ao tamanho do nervo. Então, isso é bem importante. Quanto maior o nervo, mais sensível, mais frágil ele é, as principais agressões. Então, existe uma característica da polineuropatia, que é o fato dele ser extensão ou tamanho dependente. E aí é fácil de entender. Se a gente for imaginar que a nossa coluna, a nossa medula, para mais ou menos aqui, próximo do final da coluna, o nervo da perna é um nervo muito maior do que, por exemplo, o nervo do braço ou o nervo do rosto, que, por exemplo, tem um trajeto aqui de alguns centímetros. O nervo da perna, por exemplo, dependendo do seu tamanho, pode ter um metro, um metro e dez, um metro e vinte. E quanto maior o nervo, mais sensível. E por isso que, normalmente, quem tem polineuropatia começa sentindo incômodos, como dormências, como, em vez de sentir um tato normal, sentir um incômodo, sentir dor ou até a perda da sensibilidade nas extremidades, seja na ponta do pé ou seja na ponta dos dedos. Exatamente pelo tamanho do nervo definir qual é o nervo que vai ser mais sensível. Então, começa, normalmente, um quadro de dormência e uma sensação estranha na ponta dos dedos. Isso tende a subir ou isso pode subir. E quando ele chega próximo do joelho, o que a gente chama de dormência em bota, de cano longo, imagina que você está com uma bota, pode ter um cano curto que é no comecinho e depois vai piorando até chegar a um cano longo. Aí, quando chega no joelho, pelo tamanho do nervo, costuma pegar também as mãos. E aí, o paciente começa a ter sintoma, tanto de dormência e o nome bonitinho é desestesia, que ao invés de sentir o tato normal, ele sente um incômodo, uma aversão, também nas mãos. E aí, normalmente, é a hora que ele procura. Porque nos pés, ah, é normal, ah, é questão vascular, ele vai... A gente, infelizmente, no envelhecimento, a gente vai sempre culpando o envelhecimento e não procura ajuda no momento adequado. Mas aí, quando pega a mão, o paciente normalmente se preocupa e vai procurar ajuda. Então, o pessoal já aprendeu que quanto mais cumprido o nervo, mais chance de ter problema, por exemplo, no pé. E aí, o pé do diabético, por exemplo, vai ser um problema e o pessoal costuma se preocupar quando dá na mão, daí, porque daí o pessoal já vê que a água vai bater e tem que começar a se mexer e nadar. Mas, já descobre daí que o problema pode ser mais sério. E a sensação de desestesia, às vezes, eu explico para os pacientes ou para os pacientes que me procuram algo como aquela queimadura de sol, sabe? Que você se queima e o sol no outro dia está. Aquilo é a sensação um pouco que a gente chama de desestesia, de sensibilidade alterada. Então, isso é... Falando em pé de diabetes, André, a Lorena que está aí acabou de dar os parabéns é uma endócrino fantástica. Então, já tem outro convite aí para você. Coisa boa. Nós estamos aqui. Nós vamos evoluir sobre o diabetes, vamos falar um pouco, né? Eu quero convidar a todos que estão aqui, que cliquem no aviãozinho aqui embaixo, clica no avião, vai abrir várias pessoas, você pode convidar elas para a live, dá para convidar até 50. se cada um convidar 49, a gente já fica feliz? Enfim, para passar a oportunidade, para as pessoas falarem sobre isso. A Beatriz aqui no YouTube diz o seguinte, eu sinto um braço meio amortecido e a pele do corpo muito sensível, tipo todo formigando, tipo todo dolorido. Isso pode ser neuropatia periférica, doutor Fabiano Moulin? Então, vamos lá. Individualmente, é muito difícil dizer a distância sem ver, sem examinar. Claro. É uma opinião geral, não é sobre... Mas assim, se o quadro é muito simétrico, se o quadro pega até a parte do... Se até o ombro está sensível, se até a coxa está sensível, isso pode ser um quadro um pouco diferente, porque aí, por exemplo, a fibromialgia pode ter esse padrão, doenças do músculo pode ter esse padrão. Então, nem tudo que incomoda, nem tudo que dá dormência é polineuropatia. Por isso que a gente precisa examinar, é a hora que o neurologista usa o martelinho com muita importância nesse sentido. Ou o diapasão. Ou o diapasão, exatamente, porque a gente consegue ver essa fibra grossa com a própria percepção nos ajudando. Então, ajuda muito, muito, muito. Muito bem. Tipicamente, quer dizer, comumente, pessoal, quem tem esse tipo de problema pode ter alterações sensitivas, da sensibilidade, e os casos mais avançados podem ter alterações motoras, de fraqueza, por exemplo, na mão preensão, ou arrastar o pé, ou tropeçar, alterações do jeito que caminha, porque não sente mais o chão e aí fica mais difícil de caminhar, então a pessoa fica ou tentando sentir o chão pisando com força, ou com as pernas tentando, como se fosse uma aranha, tentando encontrar, então isso. E existem também sintomas autonômicos. Doutor Fabiano Moulin, o que é que são sintomas autonômicos, Jesus Cristo? Então, só revisando, você falou lindamente dos sintomas motores, da fraqueza, que pode acontecer, você falou dos sintomas sensitivos, que pode ser a perda, ou a perversão, que é transformar um tato não doloroso em dor ou incômodo, então motor, sensibilidade, e autonômico, que é a grande função, ou são as três grandes funções do nervo. Autonômico é tudo aquilo que a gente não tem controle ou percepção consciente o tempo todo, que é a grande maioria do nosso dia a dia. 99% das informações do seu dia não chegam à consciência e nem poderiam. Isso é bem bonito. Quando a gente olha para o nosso cérebro, a consciência consegue ter um trabalho, mais ou menos, quando a gente transforma isso em computador mesmo, de 90 bits por segundo. 90 bits por segundo. É pouco. Só a visão gera 9 milhões de bits por segundo. Então, se você fosse ver tudo aquilo, você já não conseguiria entender que você está sentada, que você está numa live, que você está entendendo, que está ouvindo, processando a linguagem. Então, felizmente, o cérebro, danadinho, espertinho, torna consciente a grande maioria dos processos e só vai para a consciência aquilo que não está de acordo com o script, aquilo que está novo, aquilo que está estranho. Bom, por que eu estou falando isso? Porque o sistema autonômico, ele ajuda o cérebro a regular essa parte que você não conhece. Por exemplo, qual a sua frequência cardíaca agora? Se você não tiver com o aparelhinho para saber, você não vai saber. Qual é o seu désto, a sua glicemia agora? Se você não tiver furado o dedo, você não vai saber. Qual a sua pressão de oxigênio no sangue, gás carbônico? Qual é o tamanho da sua pupila nesse momento? Qual é a distensão do seu intestino, da sua bexiga? Tudo isso está sendo produzido. Qual a distensão do seu pulmão? Tudo isso está sendo produzido nesse momento de informação. E o seu cérebro está captando através desses nervinhos finos que processam essa informação inconsciente de um processo que eu não tenho, entre aspas, como atuar. E por isso, ele chama de autônomo, porque ele funciona sozinho. Então, o controle do intestino, o controle do pulmão, o controle do coração, o controle do rim, do pâncreas, toda essa integração depende do autonômico. Mas também, a sudorese. Olha que legal isso aqui. Se você olhar bem a sua mão, você vai ver que tem manchas, partes vermelhinhas e partes branquinhas. Vou até olhar a minha agora. Chama manchas de beer, o nome do médico lá, alemão, no século XIX, que descreveu isso. Se você for muito à toa e quiser ficar olhando de verdade para a sua mão várias horas, você vai perceber que em vários momentos o que está branquinho fica vermelho e o que está vermelho fica branquinho. É como se o cérebro, isso é bem importante, nós temos, se todos os vasos do nosso corpo abrissem nesse momento, todos, a gente morreria. A nossa pressão iria para zero e a gente não aguentaria. Então, há necessidade, o tempo todo, de alguns vasos serem abertos e outros fechados, para que eu possa manter a pressão no lugar, mas que, para mim, eu possa oxigenar o corpo como um todo. Quem faz o controle da porteira é o sistema autonômico. Vou falar de uma coisa que é um dos sintomas do sistema autonômico. Por exemplo, que órgão humano aumenta de volume algumas vezes quando abre a porteira do sangue? É o pênis mesmo. Você pensou o pênis e está certo, é o pênis. Por isso, que no diabetes, uma das primeiros sintomas, ou em qualquer polineuropatia de fibra fina que tem o diabetes como causa, mas o álcool e várias outras doenças, falaram lá no comecinho de quimioterapia, quimioterapia também pode fazer, isso pode levar, por exemplo, à dificuldade de ereção. Por que dificuldade de ereção? Porque esse nervinho que abre a porteira para o sangue entrar no pênis e encher o pênis de sangue para ele ter ereção não faz isso. E é por isso que ele pode ter como manifestação da polineuropatia não só a durmência no pé, fraqueza no pé, mas dificuldade. Ele pode ter dificuldade para urinar, ele pode ter dificuldade ou pode suar de uma forma desproporcional em locais que não precisa de suar. A pele pode ficar vermelha, roxinha, branquinha. isso tudo pode ser sintomas da boca seca desproporcional, o olho seca desproporcional. Claro que tem causas locais, por exemplo, a doença de Jogren que pode afetar a glândula parótida ou a glândula lacrimal e pode fazer, mas isso pode ser sintoma de polineuropatia dessa fibra fina que é a fibra autonômica que importa muito para a pele, para o sistema gênito urinário, então para fazer xixi direito. Para a mulher, por exemplo, na hora da relação sexual ter a lubrificação, você precisa, para a lubrificação, de ter o sistema nervoso autonômico perfeito. Em mulheres diabéticas, por exemplo, a questão da secura vaginal pode ser sintoma não exclusivo da polineuropatia, por exemplo, também. Então, já temos várias informações, o próprio controle da urina, de fazer xixi, de fazer cocô, de evacuar, são controles que têm relação com esse sistema autonômico. Então, não é só o informigamento das mãos ou um queimor nos pés ou, às vezes, perda de força, mas também perda dessas questões básicas, desses reflexos básicos que a gente tem, que a gente nem se preocupa com eles, mas o doutor Fabiano nos mostrou que vários desses podem sim estar alterados junto, né? Vamos puxar algumas perguntas, nós temos aqui assunto para três dias, mas nós vamos puxar aqui, a terapia cognitiva, o que seria a neuropatia em tetraplégico? Então, aí eu acho que talvez ela está perguntando uma coisa um pouquinho diferente, assim. No tetraplégico, seja por, por exemplo, uma lesão traumática, batia o carro, seja por um AVC da medula, então existe um acidente vascular não só do cérebro, mas da medula, que a gente chama de AVM, seja por uma doença inflamatória, por exemplo, na esclerose múltipla, na neuromia litióptica, o paciente pode ficar tudo paralisado. O que normalmente acontece é que também existe uma dor, que a gente chama, que é uma dor neuropática, ou uma dor central, onde não é uma fratura do pé, mas é a própria interpretação dos sinais do pé que estão inadequados, e o cérebro interpreta como dor. E aí é uma dor neuropática, mas é um termo ruim, porque o nome bonitinho seria uma dor central. Então, eu acho que é mais nesse sentido que ela perguntou. não é que não pode existir pacientes que têm as duas doenças, mas na grande maioria das vezes, o que acontece é que na lesão traumática, inflamatória, vascular, podem ser secundários, e podem causar, desculpa, uma percepção inadequada, e isso levar a uma dor central, que precisa de um tratamento bem sensível, bem complexo, para dar certo. Muito bem, tem uma outra aqui. podemos dizer que pensamento por protusões, estrófitos, se encaixam nesses nervos periféricos? A resposta é sim, principalmente se já na emergência deles da coluna, tecnicamente sim, pode ser essas as compressões, e por isso que a gente quer diferenciar a doença de vários nervos, no sentido de polineuropatia associada a causas como o diabetes, é um pouco diferente dessa, enfim, compressão que vai dar na coluna, tanto cervical como lombar, ou aonde for, que pode dar daí sintomas numa perna só. Perfeito. O diabético vai ser simétrico, né? Até existe, né André, assim, só complicando um pouquinho, até existe um quadro assimétrico do diabetes, que é uma plexopatia vascular grave do diabetes compensado, que pode ser assimétrico, mas é um quadro doloroso, de muita fraqueza, de muita dormência, e que responde bem a tratamento autoimune, que foi até a pergunta da Marreli aqui, sobre a Maele, sobre se neuropatia pode ser causada por autoimunidade, sim, lupus pode fazer, artrite reumatóide pode fazer, o Jogren pode fazer, doenças autoimunes até mais simples, que podem fazer uma desabsorção de uma vitamina como a B12, podem fazer polineuropatia, então perfeito. Muito bem. Enfim, vamos evoluir aqui, deixa eu te perguntar que já falamos aqui do quadro clínico, como é, como costuma ser, as suas manifestações, e tudo mais, mas quais são os exames que a gente pode usar? E eu quero lembrar que as pessoas, quando a gente diz exames complementares, exames subsidiários, eles ajudam, mas eles não são definitivos, gente. Tudo parte de uma queixa, de uma avaliação do médico com a história, o seu exame físico, e que geraram uma hipótese. Será que é isso? E aí disso você pede um exame. Esse exame ele vai ajudar ou vai refutar, vai dizer que não é. E isso entra sempre num contexto. Não existe, gente, um teste que seja 100% em qualquer área da medicina. Isso aqui é 100%. Talvez o raio-x para uma fratura de perna, que seja muito flagrante, mas em vias gerais a gente sempre tem que olhar com cautela essa soberania dos exames que de fato não existe. mas enfim, que exames estão associados ou podem ajudar nesse diagnóstico? Perfeito, André. Então assim, o exame é uma continuação da consulta e não uma substituição da consulta. Então, por exemplo, isso é uma coisa importante. E aí, eu acho que vale a pena citar o caso mais comum que a gente pega no consultório. Então, por exemplo, eu sou um diabético grave que estou perdendo a visão pela minha retinopatia diabética, estou perdendo o meu rim pela nefropatia diabética que estou quase dialisando e chego com essa queixa de dormência tipicamente em bota de cano longo e já começou a cometer meus dedos. Eu já sei a causa, eu já entendi o que está acontecendo. Até que se prove o contrário, é uma polineurodiabética. É até bobo a gente querer pesquisar muito mais do que isso quando você tem um caso tão claro. Agora, tem um examezinho que não é um examezinho no sentido de pouco importante, mas um exame comum e é uma continuação que é a eletroneuromiografia, que é um exame que a gente avalia a saúde dos nervos e dos músculos e que depende muito de quem faz, mas muito de quem faz. Então, é um exame muito examinador dependente que você tem que, o médico que pede tem que ter alguém de confiança para fazer, porque senão o exame é mal feito, porque ele precisa também de uma hipótese para ser interpretado e pode confundir tudo. Então, esse exame pode ser feito por neurologistas, por fisiatras, por vários médicos que podem se formar nessa área, mas é uma área específica na medicina que chama neurofisiologia, que é muito importante ser bem feito para entender. Então, e o que ele ajuda a gente? Ele ajuda a vir a gravidade, ele ajuda, então, por exemplo, você pode ter queixa só nessa mão, mas eu faço o exame e descubro que na outra mão também tem, ou nos quatro membros você tem, e isso muda. Então, se o André, por exemplo, está vendo um paciente que tem uma hérnia, mas as hérnias só justificam o lado, e aí você descobre o eletromil que ele tem bilateral e a hérnia não justifica tudo, o André, obrigatoriamente, vai ter que pensar, opa, se eu operar só esse lado não vai adiantar porque talvez tenha mais coisas. Pode ser que a hérnia tenha culpa, mas pode ser que tenha mais coisas. E depende muito. Então, por exemplo, a relação temporal entre uma agressão. Eu usei quimioterapia e depois da quimioterapia eu fiquei com a dormência. Está fácil também. Eu tive, por exemplo, uma exacerbação do meu lúpus, o meu lúpus piorou, e junto desse quadro que pode ser uma piora da função renal, um acúmulo de líquido no pulmão, eu também tive, por exemplo, uma piora da dormência. Isso também é fácil entre aço da gente ver. A questão é que o exame é importante só para a gente avaliar. Se o paciente tem uma culpa só para a polineuropatia, até porque ele pode ter mais de uma culpa, então ele pode ter o diabetes alto, a B12 baixa e a tireoide desregulada. As três coisas podem fazer. Ou ele ainda bebe para atrapalhar, porque a bebida é a segunda causa mais comum identificada de polineuropatia. Então, o exame vai depender muito do contexto e vai depender, como o André falou lindamente, da hipótese que o médico pede. Porque se o médico não sabe porque está pedindo, ele não sabe o que ele está enxergando no exame e ele vai confundir, ele vai se embolar, até porque o achado na eletroneurobiografia, a partir dos 60, a 70 anos, é quase obrigatório, por exemplo, ter o túnel do carpo, por exemplo, ter uma compressão de L5 aqui para uma herniazinha que o paciente está assidindo nada. Então, se o médico não saber para que ele está pedindo, ele vai valorizar demais achados que não têm nada a ver e vai ser uma confusão na vida do paciente. Sensacional! Então, nós sabemos que tem esse exame, a eletroneurobiografia, que é relativamente difundida e tem esse senão, quer dizer, tem que ser um médico muito habilidoso ou habilitado do método e que entenda qual é a queixa do paciente para ter significado, isso que a gente está falando. Ocorre mais algum outro exame que tu acha que faça sentido? Porque, em geral, a gente se baseia muito na eletroneurobiografia, tem também termografia, que eu acho que é um exame mais diferente, mas que ajuda a diferenciar... Especialmente essa parte autonômica, então isso é importante e aí dá para... Para a parte autonômica de fibra fina é mais difícil, então isso é bem importante. A eletroneurobiografia é boa para o que a gente chama de fibra grossa, mas para a fibra fina, daquela desautonomia que a gente falou, então, estou desmaiando, meu coração está acelerando, estou suando, minha bexiga mudou, minha ereção mudou, minha ejaculação mudou, aí os exames são mais complexos e de mais difícil, execução e interpretação. A gente pode pedir o teste da mesa inclinada, que é o tilt test, para saber se o paciente está com o sistema cardiovascular desregulado. A gente pode pedir testes para a bexiga neurogênica, onde a gente avalia as alterações, a termografia que ajuda. Existe na própria neurobiografia um teste específico que a gente acaba vendo fibra fina, mas que não é perfeito. Então, realmente, o teste de China que a gente faz para ver a lacrimejamento, então são testes indiretos, vamos dizer assim, que são mais difíceis mesmo. E a Maely perguntou uma outra pergunta muito boa. Quando a neuropatia não vem associada a nenhuma doença e não aparece nenhum exame nem aparecem alterações e ressonância. Então, assim, Maely, 30% dos pacientes tem o que a gente chama de polineuropatia idiopática. Idiopática é um nome bonitinho que a gente dá para a nossa ignorância. Ou seja, tem algo que está agredindo, mas eu pesquiso muito e tudo que a medicina pode fazer agora e não acho. Então, isso existe. a gente sabe que não é tão infrequente assim, especialmente, por exemplo, no SUS, que a gente tem menos arsenal de investigação, esse número pode chegar a 40% até 50%. é frustrante de um lado, mas por outro, tem tanta coisa grave que pode causar isso que quando vem normal, vamos dizer assim, que é até positivo. E aí o Paulinho perguntou sobre biópsia. E aí sim, Paulinho, você pode fazer a densidade de fibra fina na biópsia de pele para avaliar essa densidade e confirmar, portanto, que a densidade de fibra fina na pele está menor e isso confirma, e isso é importante, ele confirma a agressão ao nervo, mas não obrigatoriamente o porquê. Então, por isso que às vezes a gente não vai atrás da biópsia, porque só mostrar que está agredido, eu já sei, porque clinicamente está óbvio. Então, a biópsia ajuda quando, por exemplo, eu posso pensar em doenças mais raras, como a amiloidose, por exemplo, que dá muita fibra fina, que é uma doença hoje que tem até um tratamento, alguns tratamentos possíveis aí, mas é uma doença mais rara. Muito bacana. A Cláudia Amazone nos dá a força que quem ainda não está nesse canal simplesmente está perdendo assuntos muito interessantes como o de hoje. Muito obrigado, Cláudia. E veja, e peço a todos que se inscrevam no canal e olhem lá a live que nós fizemos sobre sono. Foi fantástico. Sono e recuperação de lesões músculos esquelétricas. deixei lá na capa de frente do canal da artrose lá no YouTube. Ó, a Júlia D'Aussim pergunta, aquecimento do pé e da perna até o joelho pode ser neuropatia periférica? Pode. Eleutério Machado diz, meus dedos à noite ficam tão dormentos que chega a doer. O que pode ser? Pode ser uma neuropatia compressiva. Você já tem uma predisposição ou cervical ou no punho ou, enfim, no cotovelo deitado sobre aquela região pode comprimir e dar mais sintomas. Por isso que eu disse, pessoal, é superfrequente tanto essas metabólicas que nós vamos falar agora, né, polineuropatia, como as isoladas, mononeuropatias compressivas, por exemplo, associadas a problemas de coluna. Só pra juntar essa live com o anterior falando, a polineuropatia pode ser uma causa de sinal das pernas inquietas que é aquele incômodo antes de entrar que me obriga a mexer que eu fico com uma insônia inicial. Então, é uma das causas. Pode ser falta de ferro, mas também pode ser a polineuropatia que pode fazer a perna inquieta e aí o diagnóstico de perna inquieta é clínico. Então, é um incômodo que praticamente só acontece ao deitar que melhora o movimentar, praticamente fechou o diagnóstico e aí você vai atrás como médico se ela tem a ver com polineuropatia ou não. Não é obrigatória a relação, mas pode acontecer. Muito bem. Vamos, acho que vamos seguir mais adiante. Tem várias perguntas. Nós vamos atender aquelas que a gente consegue aqui no Instagram e as demais a gente fica mais um pouquinho por questões de tempo. Daí no YouTube a gente pode desenrolar mais tempo. Mas pra evoluir pra quem tá assistindo aqui com atenção, eu gostaria de perguntar pra ti, doutor Fabiano Moulin. Quais são as causas mais frequentes da polineuropatia? Essa que tem associada a outras doenças, outras questões? Conta pra nós. Uma a gente já falou que é o diabetes, né? E o que mais? Como é que é? Então, diabetes de longe é o principal. Tanto é que mesmo quando vem com glicose de jejum normal, com hemoglobina glicada normal, a gente pede o teste de tolerância a glicose, porque são testes que não são perfeitos pro diagnóstico essencial, porque mesmo pré-diabetes, então não precisa ser o diabetes, o pré-diabetes já pode ser causa de polineuropatia. Então, não fique, não descarte um diagnóstico de polineuropatia diabética só porque hemoglobina glicada e glicose de jovem eromboso, porque o TOTG, o teste de tolerância a glicose, pode ser benéfico, é aquele teste mais chato que você fica tomando aquele açúcar horrível e colhendo exame mais frequente, mas ele é fundamental porque ele é o padrão ouro, entre aspas, pra gente nesse cuidado. A gente já falou um pouco do álcool. O álcool também é uma causa de polineuropatia, além de alteração do cerebelo, além de alteração da memória, além de alteração no músculo, além de alteração no coração, além da pancreatite, além da hepatite, bom, escolhe. O álcool aumenta o risco de câncer, então o álcool é danadinho e, portanto, também afeta o nervo periférico. A tireoide. O hipotireoidismo, tanto que é a redução da atividade, tanto porque incha os nervos e aumenta a compressão em pontos como o túnel do carpo, cervical, aqui na perna também a gente pode ter alguns nervos que são comprimidos, o próprio ciático pode doer um pouco mais em quem está com a tireoide ruim, exatamente porque acumula água e esse acúmulo de água facilita a compressão, mas também porque o metabolismo nervo mais baixo pela tireoide estimulando menos também pode fazer. Então isso é uma outra causa importante. A B12, uma vitamina que 20% das pessoas tem baixa, a grande maioria não precisa repor, não é o fim do mundo, mas quem tem colinopatia com B12 a gente sempre repõe, de preferência a intramuscular, porque a gente tem certeza a partir daí que a quantidade que vai entrar no organismo é competente. A Vivian perguntou sobre a quantidade de bebida. Vivian, uma taça ao dia ainda mais fovinho tem muito menos chance de ser causal, mas se você já tem o diabetes e aí, por exemplo, agrega o diabetes, uma tireoide que não está perfeita e ainda toma o seu vinho, querendo ou não, é mais um agressor. Uma coisa. E aí, portanto, vamos dizer assim que não vai ter um consumo seguro para o seu mesmo, vamos dizer assim. É, deixa eu contribuir aqui dizendo que na questão do álcool, muitas vezes, a pessoa, ela já tem toda a necessidade calórica resolvida pelo álcool, mas é um desnutrido. E dentre as desnutrições tem as vitamínicas, falta a vitamina porque a pessoa só bebe. Na deficiência de B12, B6 e outras complexas. E B1, perfeito. E B1. E então, o próprio álcool vai causar o efeito tóxico do nervo como os seus metabólicos, né, podem, o próprio acetaldeído, né, que é responsável pela ressaca, tudo, e também ele pode dar implicação sobre isso. Tipicamente, mais de 100 gramas de álcool por dia ao longo de meses ou anos contribui para isso. A coisa boa é que com a abstinência, né, programada ou tratada e a pessoa conseguindo parar, você repondo as vitaminas pode, pelo menos, em parte, melhorar os sintomas, né, isso não é certo para todos os casos, mas é uma possibilidade, né, isso é uma coisa bastante importante e que, às vezes, as pessoas não se dão conta, né. Existem neuropatias também que são tóxicas, né, o doutor Fabiano Moulin falou de quimioterapia, por exemplo, pode dar neuropatia. A cloroquina, famosa cloroquina, pode fazer. A debatida cloroquina, pode dar. A miodarona, que é a doença da arritmia, também pode fazer. O lítio, que é um remédio fantástico na psiquiatria, infelizmente, também pode ter culpa no cartório. Antibióticos, como as quinolonas, ciprofloxacina, nitrofurantoína, podem fazer. O metronidazol, pode fazer. Então, na verdade, tem muito medicamento, mas o arsênico, o talho, o chumbo, o mercúrio. Então, isso é, olha que interessante, André. De vez em quando, a gente atende aqui no hospital universitário pacientes que vêm do interior com quadros de polineuropatia. Sim. E aí, a gente investiga, faz essa investigação inicial, função renal, o rim tá bom, o fígado tá bom, a vitamina tá bom, sem diabetes, tireoide tá ótima. A gente, aí a gente pergunta assim, só bebe água da onde? Ah, do meu poço. Aí você vai dosar o mercúrio, o chumbo, o arsênio, o talho, tá lá em cima. Ou, tomou um tiro lá atrás, e o tiro, tem metal pesado, e o metal pesado vai, 30 anos depois, causar a polineuropatia. isso na ortopedia, na traumatologia, é clássico, né? Projéteis, o projetis de chumbo, quando alojados dentro das articulações, por exemplo, são banhados pelo líquido sinovial, absorvidos pela membrana, e causa uma patologia, uma doença chamada de saturnismo, né? Que é essa intoxicação que dá, e que é reversível quando você tira esse projetil de chumbo, essa, enfim, essa bala que tá alojada dentro da articulação, né? Bom, me conta assim, aí também tem os próprios venenos usados aí, O organo fosforado, e outros, Porque eu falo do interior, eu imaginei que você ia falar dos agrotóxicos, que aqui na minha região é muito comum, e muito pouco estudado isso, né? Pessoas que não... Então o agrotóxico pode dar doença de Parkinson, o agrotóxico pode dar doença de Parkinson, o agrotóxico pode dar poliopatia, o agrotóxico pode fazer também pela agressão direta por ele, e indireta pelas desabsorções, então é danadinho aí a quantidade de coisas que podem nos agredir, e causar essa poliopatia. Até estatina, até os remedios de colesterol podem fazer também. Muito bem. As deficiências vitamínicas aqui, a gente já falou, falta de vitamina, B12, por exemplo, e o próprio B6, lembro as pessoas, que aos veganos, ou vegetarianos mais estritos, que em geral tem deficiência de B12, isso é uma coisa que tem que ser corrigida, dentro do seu plano nutricional, e podem daí, portanto, desenvolver neuropatia, fora toda a questão muscular, sarcopênica envolvida, que a gente tem falado aqui no canal. Perfeito. Mas se bem cuidado, né André, assim, só pra lembrar, porque se bem cuidado, quem come menos carne, tende a ter um nervo mais saudável, se cuidar da B12, tá? Então, não só o nervo, mas o cérebro também, parece agradecer um pouquinho, quando a gente reduz um pouco a carne. Então, é uma coisa que, assim, o vegetarianismo, e aí eu não quero nem, eu acho que o papel nosso não é nem ficar propagandeando o estilo, mas, assim, a ciência mostra que não é ser vegetariano, é que reduzir um pouquinho a carne pode ser bom pra você. É isso. É isso aí. Bom, vamos falar um pouco, então, de, à medida que nós temos 45 minutos de live, nós temos 10 minutos, 15, quais são as medicações, os tratamentos que são feitos, então, para esse tipo de problema, que são as neuropatias periféricas, doutor Fabiano Dutton. Então, vamos lá, André. A primeira coisa é tentar identificar a causa. Esse é sempre o fator primordial, é assim que a gente tenta tratar, porque, às vezes, só isso resolve. Então, uma tireoide que você trata e compensa, melhora. Uma B12 que você repõe, melhora. O diabetes é um pouquinho mais danadinho, porque a agressão é tão extensa, que mesmo normalizando o diabetes, demora alguns meses, quando você regulariza para a dor passar, para o incômodo passar. Então, a primeira coisa é sempre ir atrás da causa, como você falou do projeto com chumbo, tirar melhor e por aí vai. Quando isso não é possível ou suficiente, a gente lança a mão aí de maneiras que podem ser tanto tópicas como orais para ajudar, para fazer um benefício, para trazer o paciente e benefício para o paciente. Os remédios mais comuns e os mais competentes são os antidepressivos, por incrível que pareça. Não é tão incrível quando você entende o mecanismo. Então, o mecanismo é o mecanismo do cérebro. Os mesmos transmissores que nos ajudam a manter o humor e a controlar a ansiedade também regulam a percepção de dor e de dormência no cérebro. Então, quando eu aumento a oferta de serotonina, dopamina e noradrenalina, que são o papel dos antidepressivos ou tricíclicos, como a mitriptilina e a nortriptilina, ou duais, especialmente a duloxetina, venlafaxina e desvenlafaxina, esses remédios duais ou tricíclicos, ao aumentar esses neurotransmissores, eles não melhoram a polineuropatia. Olha que interessante. Eles não melhoram a polineuropatia. Eles melhoram a percepção do incômodo causado pela polineuropatia no cérebro. Por isso que é importante a gente não se... não se contentar, vamos dizer assim, em só tratar sintomas. Você precisa ir atrás da causa. Porque se você ficar confortável em tratar a causa e a consequência, que é um incômodo, e a gente é competente, você pode impedir o paciente a cura, entre aspas. Outra classe que é competente são os da gabapentina e da pregabalina, que foram criados como anticonvulsivantes, descobriu-se que eles eram péssimos anticonvulsivantes, e aí a gente descobriu que eles eram ótimos para equilibrar não os nervos da cabeça, mas os periféricos, e parar com essa hiper excitabilidade da neuropatia, melhorando os sintomas. O problema só é sedação, né, que eles acabam trazendo, mas são remédios muito competentes. E aí na pele a gente pode usar desde lidocaína até capsaicina, pimenta. Pimenta. A pimenta arde porque ela estimula a liberação de uma substância que se chama P, é uma substância que tem a ver no nervo trigêmeo da face, da boca, da língua, relacionada ao prazer. Então a pimenta cria capsaicina para fugir de predadores, mal ela sabia que os humanos iam ter prazer naquilo que para os outros animais são drogas. E aí a gente usa isso na pele, tem um probleminha, porque no começo o arde igual a pimenta, mas depois pode melhorar. Dá para usar botox, a toxina botulínica ajuda, funciona, e quando muito grave, dá para fazer cirurgia mesmo, de cortar as vias neurológicas para o paciente parar de sentir dor, mas aí já é quando, entre aspas, a gente já não espera funcionalidade, a gente já tem outro patamar e outra gravidade, como no tetraplégico, que a TCC perguntou lá no comecinho. É isso aí. Lembrando, quem for usar capsaicina tem uma prescrição adequada para isso, em geral o médico prescreve, e muito cuidado, quando for aplicar o creme, ou usar de luvas, ou lavar muito bem, porque a gente toca nos lábios ou nos olhos, e vai ter uma grande irritação, vai se lembrar do médico que prescreveu, mas é uma boa ferramenta. Vou pensar mais uma pergunta aqui, bem específica da Ana Rita. Doutores, gostaria de saber se quem tem síndrome de Renault pode ter neuropatia periférica. Estabelece a relação aí, doutor Fabiano, do fenômeno de Renault e da neuropatia, né? É, o fenômeno de Renault... Por mil vocês vão saber o que é agora, o fenômeno de Renault. Ele tem um gatilho térmico na grande maioria dos pacientes, e aí pode ter a ver com algumas doenças que a gente cita daqui a pouquinho, mas é uma mudança transitória da coloração, na verdade, da perfusão sanguínea em extremidades, normalmente mão, onde você tem uma sequência onde ela pode ficar vermelha, depois roxa e branca, varia um pouquinho de paciente a paciente, mas é uma sequência que, para o indivíduo, é clássica, de muito sangue, pouco sangue, é o sangue parado, e isso faz esse fenômeno. Então, a questão do Renault com a neuropatia é sim e não. Então, você pode ter relação à neuropatia ou não. Por exemplo, na esclerodermia, que é uma doença que pode fazer fenômeno de Renault, você não obrigatoriamente tem neuropatia, você pode ter neuropatia, mas não é obrigatório, não é nem comum ter neuropatia na esclerodermia, exceto quando ela agride o rim, aí pelo rim, pela ureia alta, você vai, mas aí é um fenômeno, é um efeito indireto. Então, sim e não. E o Renault pode ser benigno, então cuidado, porque o Renault pode ser algo familiar, benigno, não precisa ter a ver com doenças graves como esclerodermia, que infelizmente é uma doença mais grave. Então, vale a pena aí bater um papo com o seu reumatologista, que é um médico que costuma avaliar, até porque vale a pena ele avaliar a sua unha e a relação da unha, porque esses vasos daqui mostram pra ele sua chance de Renault ou outras doenças reumatológicas, e isso é uma coisa que beneficia e facilita muito o entendimento, e quando é grave, a gente pode usar bloqueadores de canal de cálcio pra melhorar isso aqui, mas aí o médico te explica direitinho como usar, até porque isso pode cair a pressão, então não é tão simples de orientar assim, mas tem tratamento, e a outra coisa é manter a mão quentinha, né, então luvas no frio, etc., são bem-vindas. Se acontece quando você põe a mão na água gelada, não põe a mão na água gelada, é isso que você está dizendo. Mas, enfim, é que esse fenômeno de Renault às vezes está associado a doenças reumáticas, e o doutor Fabiano Molinos contou que às vezes essas inflamações, essas vasculites, inflamações dos vasos, em geral muito pequenos, pode estar associada à neuropatia, então tem uma associação indireta aí, em alguns casos pode haver, mas não obrigatoriamente, vamos ver mais alguma aqui das últimas, eu tenho essas neuropatias, essa é a última pergunta aqui do Instagram, depois a gente segue lá no canal da artrose, lá no canal da artrose, eu acolho todos vocês, vai estar lá o doutor Fabiano Moulin, também com o seu vídeo, com a nossa live sobre sono, vai lá, olha, inscreva-se lá no canal da artrose, vai ser muito legal, eu tenho essas neuropatias, a angústia maior é que a falta de diagnóstico, será que o glaucoma tem a ver com isso? Não, não parece ter relação, a não ser quando o glaucoma não é aquele glaucoma comum, entre aspas, tem aquela classificação do glaucoma de ângulo aberto, fechado, mas isso aí é outra conversa, mas na grande maioria das vezes não há relação entre glaucoma e neuropatia, exceto quando é uma neuropatia grave, quando é uma doença ocular precoce na infância e adolescência, porque tem um monte de nome de doença feia que existe que faz isso, mas isso normalmente é muito grave, não é relacionado na idade adulta e no envelhecimento, são coisas mais graves e precoces. Fantástico, convido a todos que, enfim, se inscrevam aqui no canal da artrose, lá no YouTube, digite canal da artrose, vai encontrar o doutor Fabiano Moulin, tu quer te despedir do pessoal do Instagram, e aí nós seguimos lá no YouTube, o que que tu acha? Tá bom, vamos lá. Não, obrigado a atenção de todos, eu acho que com todas as opções de informação hoje, a gente deu o privilégio de disseminar um pouquinho de conhecimento tão querido por nós, e que a gente considera importante, como o André considerou importante para me convidar, então obrigado André também pelo convite, pela curiosidade e pela proatividade de criar essas lives. Obrigado André. Muito obrigado, um abraço, convido a todos que sigam a gente lá no YouTube. Então seguimos aqui no YouTube, em que lá 450 pessoas viram a nossa live, e nós seguimos aqui, vamos resolver então aqui as perguntas, né? Consegue me ouvir? Sim, sim. Tá me ouvindo? Então nós seguimos aqui, ó, eu só vou compartilhar, depois eu tô todos os detalhes dessa live, vamos ver aqui, bacana demais. Então é o seguinte, vamos lá pro começo ver que tem algumas perguntas que são boas. Muitos, boa noite, ó, pessoal lá do Paraná, do Baixa de São Paulo, de todo o Brasil, já falamos da Beatriz, né? Que acha que era uma sequela do AVC, bacana, já sabe o que é. Sulaway, querida, a minha mãe teve meningite linfocitária e ocorreu a inflamação dos nervos periféricos, pode ter ocorrido alguma consequência? Então vamos lá, é que aí fica um pouquinho aberto, meningite linfocitária não é um diagnóstico conclusivo, ele é um diagnóstico que cabe várias doenças diferentes. Então, essa doença diferente pode fazer, pode ser meningite viral, pode ser meningite reumatológica, pode ser uma doença relacionada a câncer, então tem um monte de coisas que aí vai fazer diferença pra entender o nervo e pra entender a consequência, tá? Então, o termo meningite linfocitária não é específico e portanto fica difícil de ser específico também. Olha, muito bom, bacana. A Noêmia diz o seguinte, meus dedos, polegar, indicador e médio. Perfeito. Não tenho força. Olhe pra essa região aqui, talvez esteja mais magrinha, Noêmia. compara com a outra mão, Luciano. É, se isso for verdade, daqui tá mais magrinho, junto com essa região adormecida, se você perceber bem, talvez até metade do quarto dedo pode estar adormecido também, pode ser uma causa de túnel do carpo. Túnel do carpo, a gente já fez vídeo, já fizemos lives sobre túnel do carpo com a doutora Roberta Tramontini falando sobre essa síndrome de neuropatia periférica compressiva no túnel do carpo. a eletroneurobiografia pode sugerir, tipicamente isso vai acontecer com mais sintomas à noite, às vezes matá-la resolve, às vezes não precisa cirurgia, dependendo da gravidade, às vezes pode ser feita uma pequena cirurgia de liberação do túnel do carpo, funciona super bem. Tem o hipotireoidismo, contribui, o doutor aqui já falou que o hipotireoidismo pode contribuir pra esse inchaço dos nervos e aí ter esses sintomas agravados, né? mesmo estando controlada a tireoide, pode afetar os nervos, doutor Fabiano? Normalmente não, Vanilson, normalmente está relacionado à disfunção dela, então quando o TSH está bom, quando as coisas estão organizadinhas, é muito raro que consiga se afetar. A questão toda é a frequência desse controle e a gente tem que lembrar que, infelizmente, o nosso corpo pode dar errado de outras maneiras que não só aquilo que a gente conhece. Então, se tem os nervos acometidos, precisa ir além, como a gente falou, da função do rim, do fígado, da B12, do álcool e da diabetes, porque tem muitas outras causas. Essas são as principais, vão dar conta de pelo menos 50% das pessoas, mas a gente nunca sabe em que porcentagem a gente está, então às vezes vale a pena ir um pouco mais fundo. Por exemplo, doenças hematológicas, produção de proteínas diferentes, como a gamopatia monoclonal de significado determinado, pode causar, por exemplo, isso, e é uma doença que precisa fazer exames bem específicos, então aí tem que conversar bem com o médico, com o clínico, e fuçar bem para a gente ir atrás, porque o diagnóstico de polimeuropatia idiopática existe, mas hoje, quanto mais a gente consegue avançar, menor fica esse diagnóstico, e a gente consegue, felizmente, dar um norte, um cuidado melhor, identificando o agressor. Muito bem, vamos puxar mais uma aqui, boa noite do Espírito Santo. Boa noite, meu. A Lúcia, estou com neuropatia em função das químios. É, vai depender do tipo de químio que fez, Lúcia, e está descrito que em alguns tipos 30, 40% dá, em outros tipos até 90%, pode ser reversível. Aí vale a pena conversar com o oncologista. Oi? É. Vale a pena conversar com o oncologista, porque eles estão, eles conhecem bem a polimeuropatia, e isso você pode organizar, ou minimizando a dosagem, a frequência, ou até trocando o quimioterápico, quando ela é muito importante. algumas não passam. Então, por isso que é importante conversar com o oncologista, isso não é, isso não é algo banal, então precisa bater um papo com o oncologista para tirar as dúvidas. É, ó, tarso brasileiro, obturação de dentista contém mercúrio, isso pode afetar os nervos? Então, quando a gente pega pacientes muito antigos, com muito mercúrio, a gente já teve caso relatado, eu já vi um caso pessoal. hoje em dia é difícil. O que vale a pena na dúvida é dosar na urina para ter certeza, ou no sangue, dependendo do método disponível na região. E aí vale a pena tirar. Então, quando a gente percebe que é para o mercúrio e dose está alto, e a única fonte é malguma ou qualquer coisa, tem que tirar tudo. É um estresse, tem que tirar. É, às vezes é, né? Maurelisa diz que está desde o começo, muito obrigado, Maurelisa, uma vez, ela me chamou a atenção que eu não respondi uma pergunta dela, ficou brava comigo. Maurelisa, Maurelisa, eu já te dei um rolo. Nunca mais cometeu o mesmo erro. Não, não, não com ela. Neuropatia já foi, live sensacional de nada, segunda-feira, 19h15, é o horário do canal da artrose, você sabe. A semana que vem nós vamos falar com uma, nós vamos falar sobre a artrose da temporomandibular, que acaba no ortopedista, mas não é comigo, mas eu vou falar para vocês, e aí eu vou chamei uma bucomarquia infracial que tem mestrado na USP. Fantástico, e de vez em quando chega no neuro, porque dá dor de cabeça. Então, semana que vem, Cláudio Mazzoni, divulgue aí, divulgue nas suas redes, vai ser de temporomandibular, quero ver. Essa aqui, já faz o teste em casa aí, coloca o dedinho aqui na frente da orelha e abre e fecha a boca, se tiver doendo ou fazendo barulhinho, venham para a live para saber mais o que fazer. Ó, tuberculose, neuropatia periférica, por exemplo, isoniazida, pode dar? Lindo, Rosa, sim, isoniazida é uma causa clássica de poneuropatia, muito típico no tratamento da tuberculose. Muito bem, tinha uma de vitamina D e sintomas musculoesqueléticos que eu passei por cima e... Tem gente que sente, sim, tem gente que sente uma fadiga, uma lentificação, não é para todo mundo, assim, mas tem muita gente que percebe um benefício muscular também, assim como, por exemplo, como a gente comentou, a retirada da estatina também, às vezes, traz um benefício. Não é para todo mundo e tem que ser conversado com cardio, porque estatinas são boas para prevenir, especialmente para quem já teve lesão de coração, de cérebro, a estatina é benéfica. Aí sim, aí eu não tenho dúvida, mas aí tem um rec, aí quem me passou o rec foi o fisiatra ali da Lucie Montoro, ali da USP, o Gilson Shinsato, que é um gentleman, fez também aqui live, eu fico incomodando todos os amigos para fazer live, e aí o Gilson Shinsato disse que coenzima Q10 é bom para esses caras. A coenzima Q10, e isso por quê, André? Só para explicar para o pessoal, a coenzima Q10 ajuda a mitocôndria, que é a usina hidrelétrica, a usina energética da célula, e tanto a estatina como os medicamentos do HIV vão machucar a mitocôndria. Então, a coenzima Q10 facilita o trabalho da mitocôndria e tende a melhorar, mas também depende. Não é para todo mundo. Exatamente. Às vezes, tem que medir a enzima muscular, CPK, para saber se é isso aí ou se não é isso aí. A Maurelisa já me perdoou, posso ir dormir, não tem problema. Cláudia Amazone disse que vai divulgar com certeza. E, Paula, é o seguinte, doutor, nervo ciático inflamado pode levar à neuropatia? É a própria neuropatia, Paula? Então, ele está inflamado, significa que ele tem um problema. Se é compressivo, causa muito comum, se ele está apertado por um desgaste, por uma hérnia, por um trauma local, por uma compressão fora da coluna, são evidências de neuropatia. Ou se tem algum outro motivo desses vários aí que o doutor Fabiano Moulin citou e a Inês, sucesso para mais uma live. Muito obrigado, Sulawey. E com as palavras da Inês, parabéns, Live Nota Mil. Agradeço a ti, doutor Fabiano Moulin, a sua disposição, a sua amizade, o seu carinho comigo em especial e com todos que vieram aqui assistir a nossa conversa. Prazer, meu amigo, obrigado. Obrigado a todos em casa também. Peço a todos que se inscrevam aqui no canal, semana que vem, 19 e 15, como todas, eu vou chegar a 100, essa é a número 58, nós vamos falar sobre artrose ou disfunção aqui da ATM. Um abraço. Não saia daí, doutor, que nós já vamos falar. Encerrar a transmissão.